Esse é o navio M Monteiro, saindo daqui para Manaus, gastam três dias de viagem, o preço da passagem é R$ 240,00 se comprar aqui no barco, preço promocional, e hoje o porto do Voyage que era aqui e comprava para passagem não é mais aqui, agora tem que ser lá no rodo, mas se caso a pessoa queira comprar aqui, é só ir aqui, vir direto no barco e comprar para passagem, saindo com destino a Manaus e outros municípios antes de Manaus, então está ali o Esmeralda e aqui está o FB M Monteiro, eu Edson Gomes direto do porto de Tabatinga, mostrando para vocês vídeos como você nunca viu antes, mostrando as particularidades da triplice fronteira brasileira, aí para vocês e aí e aí e aí